Fala pessoal, mais um modelo aí da linha Cássio Edifício, tá? Tem muita gente que tem perguntado aí pra eu fazer vídeo de mais modelos aqui no canal, né? E hoje eu vou estar mostrando esse aqui pra vocês, tá? Esse relógio aqui, ele é todo em aço inox, o aro dele aqui é um aro fixo, tá? Não é uma catracão direcional, possui calendário ali na posição das 16 horas Tem um nível de resistência aí de até 100m de profundidade Acabamento desse relógio é fantástico, tá? Por isso que o pessoal tem gostado bastante São relógios aí que facilmente passam de geração pra geração E tem um custo acessível, tá? Então dependendo do modelo aí, vale muito a pena aí Você tá adquirindo essa linha Cássio Edifício, tá? Esse modelo, a referência eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Ou no título, dá uma olhada aí se você quiser visualizar algum dado adicional No site oficial do fabricante É só você digitar a referência que eu vou deixar aqui no título, tá bom? Ele é calendário, no caso, na posição das 16 horas, cronógrafo aqui, ó Segundo estágio você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto, tá vendo? Aqui o crono dele, pessoal, ó Você vai acionar o cronógrafo do botão A Esse ponteiro maior começa a funcionar, tá? Esse ponteiro maior é o ponteiro do cronógrafo do relógio Aquele ponteiro aqui, ó Que tá parado do 12, ele é o acumulador de minuto O que que é isso? A cada 60 segundos que esse maior funciona Ele vai pular um pra indicar que o cronógrafo tá ativado por um minuto E assim sucessivamente Como vocês podem ver ali, ó Ele contabiliza no máximo 12 horas do cronógrafo ativado, tá? Então tem muita gente que tem dúvida a respeito disso aí Mas em geral você não usa essa função, tá? Então você para aqui, ó, reseta aqui É bom que você economiza bateria aí, tá bom? Então, ó É um relógio de um tamanho bem bacana Todo aço inox Aqui a borda do ar é um black PVD polido, né? Ó, tá vendo? Relógio bem fácil de se usar Com um ótimo nível de resistência à água E até 100m de profundidade Pra você ajustar o calendário dele Você tem que puxar aqui no primeiro estágio E girar no sentido anti-horário, tá? Além de lembrar que é bom você deixar o ponteiro de óleo minuto No quadrante de baixo Quando você põe o seu dedo no meio do mostrador No quadrante de baixo Os dois estão apontando pra baixo, tá? Aqui a medida dele, ó Se eu pegar aqui uma régua Vai dar aproximadamente 45, tá? Ó 45 milímetros de diâmetro de caixa Ou seja, 4,5 centímetros, tá? Então é um modelo aí de tamanho bem bacana, tá, pessoal? Então é isso aí Se você quer ver mais modelos da linha Cássio Edici Se inscreve no canal Que em breve eu vou trazer muita novidade, variedade E se você quer receber em primeira mão Antes de qualquer canal As ofertas, promoções Nosso canal do Telegram vai estar aqui abaixo Na descrição desse vídeo também Totalmente sem custo Além de lembrar E reiterando que a gente só publica e posta original Obrigado a todos e até a próxima Tchau 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 Tchau